E aí galera, hoje eu vou dar dicas de como criar nomes, nomes de lugar, de pessoa, de vila, bora lá! E aí galera, antes de começar o vídeo, já curte aqui, já clica no sininho, já se inscreve e já compartilha com a galera aí, já vai no Instagram, Twitch, beleza? Valeu demais! O Mestre sempre tem muita coisa pra fazer, tem que preparar os monstros da aventura, tem que preparar os combates, os mapas de batalha, as dungeons, a história, ou seja, ele tem que preparar muita coisa. E uma das coisas que sempre achava por último, porque sempre falava, não, uma hora vai aparecer um nome melhor na minha cabeça, era criar nome de lugar, de pessoas, de personagens, então isso era uma coisa que sempre eu falava assim, ah não, depois eu faço, depois eu faço. E com isso eu criei um método pra facilitar isso pra mim. Como eu tinha que às vezes criar uma vila muito distante, que ia ter seu dialeto próprio, que ia ter expressões próprias, o jeito próprio de ele chamar um lugar, uma montanha, um lago, então eu criei um método que eu utilizava do Google Tradutor. É isso mesmo, o Google Tradutor me ajudou a criar muitos nomes, lugares e afins. O que eu fazia? Eu pegava e escolhia um dialeto lá, dos tantão que tem lá, deve ter uns 30, 40, eu escolhia um dialeto, por exemplo, um finlandês da vida, que eu sei que ninguém dos meus jogadores sabia finlandês. Quando eu ia criar um vilão, por exemplo, desse lugar, e esse vilão era megalomaníaco, tinha sede de poder, queria ficar cada vez mais poderoso, controlar mais as pessoas, controlar mais o mundo, se expandir, essa era a característica principal do vilão. Eu pegava essa característica dele, poder, megalomania, e jogava no Google Tradutor. E o Google Tradutor me dava uma palavra em finlandês, e eu pegava essa palavra em finlandês e fazia ser o nome do vilão. Ou seja, eu já criava ali um jeito que eu ia chamar as coisas daquele lugar. Se ele tivesse um castelo, o castelo dele podia ter um nome, por exemplo, Castelo da Garra Perdida. Aí eu colocava Garra Perdida no Google Tradutor e via o que ele me dava em finlandês. Lógico que às vezes as palavras vão ficar muito difíceis de dizer, ou qualquer coisa do gênero, mas aí eu criava outra coisa. Eu, por exemplo, colocava um final nas palavras que fossem todos iguais, ou parecidos, como um ov no final, um ev, um iel, um yang, um tan no final, e dava esse trejeito pro povo. Ou seja, todos os nomes daquele local iam ficar aparecendo nomes completamente diferentes pros seus personagens. Eles iam se sentir tendo chegado numa vila completamente diferente, porque o nome da taverna era desse tipo, o nome dos personagens que ela aparecia era desse tipo, um taverneiro, um pai. E aí você vai ter toda a característica de uma vila baseada nessa língua. Como a gente tem muita coisa pra criar e tem uma vila inteira pra viver, criar uma língua inteira, e eu não sei nada disso, de criar línguas, seria muito difícil. Então eu uso essa técnica do Google Tradutor pra criar os nomes dos meus personagens. Eu pego uma característica que é importante pra ele, ou característica do lugar, é ser um lugar sombrio, vai ser um lugar que é um labirinto, e coloco na língua que eu escolhi, seja finlandês, irlandês, tem umas línguas lá que eu nem sei como é pronunciar a língua direito. Então eu pego esse aí e faço. E isso serve pra personagem também. Uma vez eu tava criando um personagem pra uma aventura, e eu queria que ele tivesse vindo de uma vila distante. Então essa vila teria um dialeto meio próprio, por mais que parecesse o comum da época, ele ia ter um dialeto próprio, nem que fosse um dialeto esquecido da vila. Então ele tinha um nome próprio, ele tinha o nome dos pais, da vila, era tudo parecido. E eu, como gosto muito de anime, nessa época eu usei o japonês. Então ele tinha um monte de expressões que ele falava na língua dele, pra dizer coisas do dia a dia, como ameaças, como sorte, alguma sorte que deu no dia, alguma expressão, por exemplo, uma expressão de ameaça que eu usava, eu usava aquele Que é aquela frase do Kenjiro, do Fist of North Star, que é um anime muito antigo, mas que é um meme muito famoso. Então assim, dá pra você usar o outro de várias maneiras, pra criar nomes pra você que é mestre, economiza um tempão, porque você não tem que ficar pensando no nome dos lugares, nem que eles estejam parecidos. Eu vou fazer um exemplo aqui na tela rapidinho, vocês dão uma olhada aí, como eu criava um nome de algum lugar, vou criar o nome de uma vila, de um vilão e de um personagem lá, um NPC que vai estar na vila, beleza? Bora lá galera, fazer o exemplo. Então o exemplo vai ser uma vila, um vilão e um taverneiro. Aqui, você escolhe a língua, no caso eu escolhi português, lembrando que o Google Todo Door geralmente traduz melhor as expressões em inglês, mas dá pra fazer em português de boa, porque você só quer um exemplo logo pra você se livrar dessa escolha de nome. Eu vou com o finlandês, que foi o que a gente deu o exemplo lá no vídeo, né? Então bora lá. A vila vai ser num lugar gelado, então eu vou fazer aqui que ela chama Vento Frio a vila. Vento Frio. E eu vou ter ali, ó, Kilma Thule. Acho que é um bom nome de vila. Legal. Kilma Thule, eu posso chamar só de Kilma. Ou só Thule. Acho que Kilma Thule ficou legal. Agora vamos fazer o vilão. O vilão, ele quer poder ambicioso, ele quer terras, quer tesouros. Então o vilão vai chamar... Vou dar pra ele o nome de Poder. Terro. Terro é um bom nome, eu posso usar isso. Eu poderia usar Poderoso. Poderoso. Foi Macas. Foi Macas também é bom. E por fim, um Taverneiro. O Taverneiro a gente vai fazer que ele fica sempre bêbado. Então vai ser bêbado. Rumalaça. Eu posso dar Rumalaça pra ele, mas também eu posso entregar como... Rumah. Rumah. Rumah fica bom. Então é isso, galera. Rapidinho, você cria uma cidade inteira. Nomes pra vila, pra personagens. Estou dando as características e tendo aqui um outro palavra e outra língua. Beleza? Valeu demais. Não perca, amanhã a gente vai ter uma aventura especial, hein? Às 21 horas na Twitch. Não perca, hein? Vai ser muito bom. Uhul! E aí, galera? Espero que vocês tenham gostado. Utilizem esses métodos na sua aventura aí. Vai te comunizar um tempão e vai dar uma ambientação pros seus personagens, pros seus jogadores. Muito boba. E pro seu personagem também, caso você faça um background diferente aí. Beleza? Valeu demais. Até a próxima. Fantástico. Vive aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho